Há pouco mais de um mês, nós mostramos em todos os jornais aqui da nossa programação, na Record TV, um acidente trágico que aconteceu na plataforma superior da rodoviária do plano piloto. Um carro desgovernado em alta velocidade atingiu uma parada de ônibus, deixou uma pessoa morta e outras feridas, incluindo um bebê. Pois bem, e o que acontece depois de um acidente como esse? Os sobreviventes simplesmente seguem a vida como era antes? Nós vamos mostrar agora que nem todos eles conseguem. É o caso da Maria José, que foi prensada pelo carro, e desde então ela está impossibilitada de fazer qualquer coisa. Ela está em cima de uma cama e ela é diarista. Ela precisa do corpo dela para fazer dinheiro e sustentar as filhas que estão em casa. Precisa muito da nossa ajuda. Olha a reportagem. 42 dias se passaram. As imagens impressionantes mostram um grave acidente que atingiu pelo menos 5 pessoas que estavam em uma parada de ônibus na plataforma superior da rodoviária do plano piloto. A dona Maria José, de 40 anos, foi uma das vítimas. Naquele dia, ela saiu de casa bem cedinho para ir ao trabalho. Estava com a filha caçula de 5 meses. Esperava pela filha mais velha quando tudo aconteceu. Ela ficou presa entre o veículo e um poste. Já a Valentina, a bebê que estava no colo dela, foi arremessada e caiu no chão. A Record TV mostrou ao vivo enquanto o resgate era realizado. Além da dona Maria, o motorista que perdeu o controle do veículo acabou atropelando e matando Gisele Boaventura, de 54 anos, que foi arremessada da plataforma e morreu na hora. Desde então, a vida desta mulher não foi mais a mesma. A dona Maria sofreu diversas fraturas e precisou passar por duas cirurgias. Agora, ela segue a camada em casa, se recuperando. E nós viemos até aqui conversar exclusivamente com ela. Dona Maria, primeiro, eu quero agradecer à senhora por nos receber aqui na sua casa nesta situação. Eu gostaria de saber como que a senhora se sente hoje, depois desse acidente que a senhora acabou sendo vítima. Como eu me sinto, estou me sentindo assim, sem nem explicar direito uma pessoa inválida, sem poder fazer minhas coisas, sem poder trabalhar para dar sustento para minhas filhas, sem poder cuidar de mim mesmo, tomar banho no banheiro, escovar meu dente normalmente, como eu tinha. Depois desse acidente, acabou minha vida completamente. A camada, a dona Maria, que é diarista, ainda não conseguiu voltar a trabalhar. Ela depende de ajuda para realizar mesmo as atividades mais básicas. E a Cleus é uma das voluntárias que ajuda nesses cuidados com a dona Maria. Uma irmã da igreja comentou, né, que a senhora que tinha sofrido o acidente lá na rodoviária estava precisando muito de ajuda, como ela tinha sofrido esse acidente e perdido a renda dela. E ela estava precisando muito de ajuda, tanto para cuidar da dona Maria, que está acamada, como da DENEM. E aí eu me voluntariei para ajudar e fomos juntando pessoas também que tinham disponibilidade de ajudar e viemos. Elas também cuidam da Valentina, a bebê que foi arremessada a cinco metros de distância. Na época, ela quebrou a perna, mas já se recuperou. Tão pequena e provando o quão forte é. Só tenho muito de agradecer a Deus, né, que ela quebrou só mesmo a perninha, mas graças a Deus ela se recuperou bem. E me deixa mais triste que eu não posso cuidar da minha filha direito, do jeito que eu gosto. Dela viver arrumadinha, cheirosinha, banhada. Eu sinto falta de tudo disso. No dia do acidente, o motorista disse na delegacia que passou mal e não se lembrava do que tinha acontecido. Mas na última semana, o laudo da Polícia Civil revelou que o homem, na verdade, teria perdido o controle após fazer uma manobra arriscada. Dona Maria segue se recuperando dos ferimentos e dos traumas vividos. Sem conseguir trabalhar e sem a ajuda do motorista que causou todo o acidente, a família vive de doações. O mais importante para a gente está sendo procurar realmente uma assistência de recursos humanos, né. A ajuda de creche, o home care dela, cuidados hospitalares que a gente não está tendo. E relacionado a recursos materiais, a gente está pedindo, elas precisam de tudo. Desde hoje, elas ganharam, assim, o que mais elas ganharam é cesta básica e fraldas, mas a gente pede medicamentos, a gente pede carne, que é algo muito difícil de a gente conseguir. Estou precisando de alimento, as coisas, a falta para minha filha, recargar dinheiro, né, para pagar as pessoas que estão aqui cuidando de mim, que eu não tenho nem por onde tirar. Na hora do acidente, se eu não tivesse visto, vi o carro descontrolado, se eu não tivesse me apegado com Deus, no momento eu acho que eu não estaria viva, nem eu, nem minha filha. Porque tudo que eu faço, eu agradeço a Deus e entrego minha vida a Deus, a minha e da minha filha. É, gente, ter fé faz toda a diferença, né? Sobre a creche para a pequena Valentina, a Secretaria de Educação informou que segue critérios legais para preencher essas vagas. Então, o cadastro é único. Os interessados vão sendo chamados conforme as vagas vão sendo disponibilizadas. No caso da Valentina, a Secretaria disse que ela ainda não foi inscrita no cadastro para vagas em creches. Mas, segundo as voluntárias que estão ajudando a família, a solicitação já foi feita pela Central de Atendimento, só que elas foram informadas de que a inscrição deveria ter sido feita com idade de até quatro meses e até o dia 31 de março. Então, por isso, a BB só deve conseguir uma vaga para o ano que vem. A família acabou recorrendo à Defensoria Pública e aguarda uma decisão. Lembrando que cabe indenização do seguro DPVAT, que é o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. O que diz a lei? Tem direito àquele que foi vítima de acidente de trânsito, seja ele o condutor ou o passageiro do veículo envolvido no evento, ou o pedestre que estava no local e tenha sofrido como consequência do acidente algum dano pessoal do qual resulte em validez permanente, ou então que implique em gastos de assistência médica e suplementares. É exatamente o caso da Maria José. A indenização pode ser pedida diretamente ao governo, ou seja, sem intermédio de terceiros. O Pix para doações é esse que aparece aí na sua tela, eu vou pedir para colocar 022-998-91102. Vamos ajudar essa diarista que, em cima de uma cama, não tem como botar comida dentro de casa. E ela tem uma filha maiorzinha, mas que é uma criança que está ajudando com todas as tarefas porque a mãe tem um bebê e não consegue levantar da cama. Está aí o Pix. Vamos ajudar a Maria José. Eu sei que vocês são muito generosos. Obrigado.